O presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Anápolis disse que os empresários receberam a notícia com preocupação. Com o comércio fechado, a circulação de dinheiro irá diminuir. A grande maioria dos nossos associados são micro e pequenos empresários e muitos deles não tem condição de ficar com portas fechadas. E mesmo que seja específico nessas áreas, portas fechadas com 15 dias. E o decreto diz que pode ser prorrogado por algum tempo ainda. A partir desta quinta-feira, os camelódromos vão ter que baixar as portas. Esse aqui já até colocou um comunicado para clientes e também para os lojistas. Informando que devido a determinação do governo do estado, por causa do coronavírus, as atividades serão suspensas por 15 dias. A Valdete é ambulante. Não concordou com essa determinação, não. Nós vivemos isso aqui. Se nós não trabalhar, nós não vivemos. Por quê? Porque nem salário nós temos. Pensando na saúde dele, da família e do próximo, o Júlio César concordou com o fechamento da loja. É melhor você se prevenir do que remediar depois, né? Na Itália mesmo, é falar e é levar na brincadeira. Quantas pessoas já não morreram? Então o certo é fechar. A Lilian também pensa na saúde de todos e concorda em fechar a loja. Eu concordo que deve fechar sim. Inclusive já devia ter fechado há uns três dias atrás, né?